Martins Miguel É pessoa e cansaço É pessoa e cansaço É pessoa e cansaço Shelly News Tudo limpo É pessoa e cansaço É pessoa e cansaço É pessoa e cansaço Yeah Eu nem sei Quem vai estragar Eu só sei Que tu estás me cuidando No meu heart Diz a number one O que eu sinto por ti É real, cê me traz alegria Tua presença melhora o meu dia Tua coisa não tem voz de melodia Contigo que eu quero te me escrever Cê me traz alegria Tua presença melhora o meu dia Tua coisa não tem voz de melodia Contigo que eu quero te me escrever Eu nem sei Quem vai estragar Eu só sei Que tu estás me cuidando No meu heart Diz a number one O que eu sinto por ti É real, cê me traz alegria As duas amigas Vamo manter a distância Uma delas pode estragar A nossa aliança Eu era playboy Me mudaste isso Acho que em mim Puseste feitiço Em pouco tempo Viraste meu vício Como é que fizeste isso comigo? Meu sentimento Por ti é extenso Quando estás presente Eu fico intenso Eu quero estar contigo A toda hora Baby me prometa Que nunca irás embora Eu nem sei Quem vai estragar O nosso love Só quero que saibas Que cê me vai bem Baby me olhe E me off No nosso amor Não há espaço Pra ninguém Eu te quero E espero Que sejamos Pra sempre O que eu sinto Por ti é puro Em ti Eu vejo O meu futuro O que eu nem sei Quem vai estragar Eu só sei Que tu estás Me cuidar No meu hard design Number one O que eu sinto Por ti é real Cê me traz alegria Tua presença Melhora o meu dia Tua coisa Não tem um gosto De melodia Contigo Qualquer O que eu quero Você me escreve Cê me traz alegria Tua presença Melhora o meu dia Tua coisa Não tem um gosto De melodia Contigo Qualquer O que eu quero Eu tenho Me escrei Baby E eu nem sei Quem vai estragar Eu só sei Que tu estás Me cuidar No meu hard design Number one O que eu sinto Por ti é real Shelly News Tudo limpo Eu só sei Que tu estás Me cuidar No meu hard design Number one É pessoa O reconsulta O reconsulta O reconsulta O reconsulta